Bom dia ou boa tarde ou boa noite, não sei se está vendo nosso vídeo aí, seja bem-vindo ao nosso canal Mega Probabilidade Aquele abração a todos nossos inscritos no canal, então sempre com a gente aí, sempre deixando aí seu comentário, seu like Aquele abraço a todos aí E você que está chegando aí, se gosta das nossas vidas, se inscreva e seja bem-vindo ao nosso canal Se quiser ativar o sininho para receber notificações do vídeo E a Mega Sena acumulou aí para o concurso 2407 Foi para 40 milhões, recorri quarta-feira dia 8 Não esqueça que abaixo aqui temos o link do nosso vídeo aí, que nós postamos aí nossos acertos Fizemos uma quadra aí no concurso 2404, né? Devemos uma quadra aí no nosso palpite pessoal, no quadro da Mega Probabilidade, né? Acessar o link aqui abaixo, né? Temos aí também, pernilho de fechamento com 15 dezenas, né? E 3 dezenas fixas E o nosso vídeo aí, falando sobre nossos acertos aí, né? Uma olhada lá, né? Não sei o que vocês acham aí, nossos acertos aí Também tem a plenidade de fechamento, né? Falei agora um pouco E agora vamos para a nossa resenha aqui do concurso 2406 Lógico é o quadro da Mega Probabilidade do concurso 2406 O resultado foi 8, 12, 29, 43, 54 e 60 O nosso análise por coluna, né? Uma dezena foi a dezena 29 Na coluna 9 Mais uma dezena, tinha vindo duas dezenas aí, né? 49 e 59 E o nosso palpite veio em duas aí, né? Vem a dezena 43 e a 60, né? Mais duas surgindo aí, né? Trazendo as dezenas aí, né? Vem também a dezena 43 Que estava atrasada, né? Junto com a 60 aí, né? Saiu a 59, né? O Globo também está postando aí um Tabela, né? Formando as dezenas aqui, puxar a outra aí, né? Está colocando algumas dezenas aí Que estão puxando as outras, né? Que são muitas, né? Uma puxando a outra aí, né? Aqui com a 59 também, né? Vem a 60 Também com a dezena 60 sai também Pode estar vindo a dezena 59, né? Só pode estar puxando ela agora Estava repetindo, né? Também a dezena 54, né? Ela veio do concurso exterior, né? Voltou, né? Também com a 47 sai também Também sai o 48, né? E feito também está Trazendo o concurso exterior Também a 49, né? Sempre a dezena está saindo Alguma próxima, né? Também a 10 com uma sai também lá Sempre ela traz a 5 também O 10 também sai a 1 Também a 10 também sai bem próximo Também da 20 42 também com uma sai também Também traz aqui uma dezena 41 também Então já 51 A gente puxa a outra, né? Você já observar aí nos concursos que ela saiu 35 também a vez sai 45 10 também para 55 10 também com uma sai só para Para 15, né? Também com uma sai também a 16 Costuma estar puxando na 6 aqui acima Você já observar aí nos vídeos aí Dezena puxa na outra, né? Logo, está trazendo aí uma Tabela aí, né? Montando aí, né? Dezena puxa na outra aí Mais dica aí Testamos duas dezenas do nosso palpite aí, né? Muito bom, né? E aqui também, né? A dezena 8 aqui não está A nossa análise, mas Bem pertinho Só para não sair a nossa aqui, né? Tinha colocado a 9 e a 18, né? Saiu bem próximo aí, né? Também a dezena 29 A 29 não A 29 tinha pegado na coluna aqui Estava abaixo Deixa eu tente aí, né? A 43 está na nossa palpite, né? Que eu errei em 12 E a 54 Que eu errei em 2 concursos anteriores, né? Olá, isso aqui é a tabela da visão Do concurso de 1406 O resultado foi 8 12 29 43 54 E 60 Nosso palpite 3 E duas dezenas É a dezena 12 E a 60, né? A 12 eu tinha pegado Aqui, né? Aqui também na horizontal E aqui abaixo, né? A 12 E a 60 eu tinha pegado aqui, né? Do indicativo aí Cercando a dezena 6, né? Vou colocar ele aqui Vê aí mesmo, né? Tinha uma 1,6 abaixo aqui também Fim daí a dezena 6, né? Vê até o nosso palpite lá Vê a dezena 43 e a 60, né? E aqui vem a 12 E a 43 e a 60 A 43 Palpite 5, né? A 43 tinha pegado na Se eu não me engano Eu tinha pegado aqui na Diagonal, né? 43 Tá ouvindo aí Três dezenas, né? Olá, isso aqui é a tabela da cena Do concurso 2.406 Nossa resenha do concurso exterior O resultado foi O resultado foi 8, 12, 29 43, 54 e 60 Nosso palpite 1 Vê a dezena 43 Palpite 2 Vê a dezena 12, né? Vê duas dezenas aí, né? Sempre fica o seu Que também escolhi na tabela A gente vai pegar o nosso palpite aí A 12 eu tinha pegado A 43, né? A 43 eu tinha pegado Ela aqui, né? Na horizontal Até tem uns comentários Se não for Vem a 43 Pode vir a 37 Tinha colocado a 43 e a 37 Que é uma das duas Podia estar surgindo aí, né? Tava contando que Podia ser as duas, né? 43 e 37 Vai ver a dezena 43 Tá muito bom, né? Show de bola aí, né? Muito bom Já tá aqui na Cabeça aqui em cima Na horizontal Na horizontal, né? Achei ela atraente Aí eu fiz Eu vou colocar ela aí, né? Também a 37 E a 12 A 12 eu tinha pegado Ela aqui na horizontal Também tava bem evidente, né? Abaixa aqui dela, né? 43 e a 12 aqui Ela tava mostrando Mais a 40 A 12, né? Aqui também Na vertical Também a 21, né? Afinal é a 12 Eu tinha pegado ela aqui 43 43 43 também tava mostrando aqui, né? Bem evidente também Vem duas dezenas aí, né? 12 e 43 E fica assim Pra o seu critério Nesse coisa aí Vamos ver Aqui tava mostrando A dezena 8 A 8 Não tô achando muito evidente Eu acho Sempre que eu falo aí, né? Que uma dezena evidente Fica bem próxima Às duas, né? Da mesma aí Mas tá mostrando aqui Próximo aqui também É um zero, né? E você também é 18, né? Tá na diagonal Mas eu tinha colocado Até a 18 Aqui no palpite 2, né? Sendo que era 18 No caso era 8 Também no meu palpite Pessoal também Tava lá 18, né? Fugiu bem próximo Nem tava numa análise Lá lá Queda mega Provabilidade, né? Acabou surgindo aí Também aqui, né? Mas fica o seu critério Escolha a 28 ou 8, né? Já na sua intuição É a dezena que chama Mais atenção, né? Intuição é muito bom também, né? E a dezena 29 No dia que ela tava mostrando Eu fui até uns comentários também, né? A 43 também E a 37 E a 29, né? Sem ideia Prestar atenção no vídeo anterior A 29 tava muito chamativa também, né? Podia ser a 9, né? Ou a 29 Esse comentário lá, né? Inclusive eu tinha colocado até a 39, né? No palpite 1 39 tinha pegado aqui Também tava mostrando aqui A 29 na vertical Bem próximo, né? Só que a 29 tá mais Bem evidente, né? E a 54, né? Que voltou aí Dos concursos exteriores Aqui também ela tá bem evidente Na vertical, né? Porque isso também é a 45 Vindo aí a 54, né? Aqui também é na vertical, né? Com a 43 43 43 aí tá mais evidente Aqui na vertical tá mais Também mostrando aí 54 E a 60 A 60 não mostrou, né? Os 6 aqui, 56, né? Esse aqui próximo Na diagonal, né? Os 2 aqui próximo, né? Eu já tava indicando aí, né? Tá mais chamativa aí Vê aí 12 e 43, né? Também vem a dezena 54 aqui na vertical Também é a 29, né? E a dezena 12 4 dezenas bem evidente Trazendo aí dentro, né? Só não vem bem evidente aí A dezena 8 e a 60 Mas 12, 29, 43, 54 É evidente aí Olá, essa aqui é a tabela da chave Do concurso 24 2.406 O resultado foi 8, 12, 29, 43, 54 e 60 Nossa, pra ver que aqui não vem nenhuma, né? Mas a tabela mostrou as dezenas aí, né? Vamos dar uma olhada aí, né? Sempre fica o seu Que tem aí Se vai pegar o nosso palpite A 43 também vem aqui Na diagonal Bem evidente, né? Mas vamos começar aqui A dezena 8, né? Essa dezena 8 mostrou aí, né? A dezena 8 também aqui Não mostrou muita força não, né? Tá mostrando mais de 18 aqui 58 Também a dezena 8 mostrando força 38 Mostrou muita força não E a dezena 12 Onde é que ela mostrou força aí Tá mais evidente Tá mais evidente aqui, né? Na diagonal Inclusive eu tinha colocado Até que o palpite Eu tinha colocado a 52, né? Caso era a dezena 12 Bem próxima Só pra não pegar ela, né? É isso aí, né? Vem próximo aí na diagonal E a 29 Onde ela mostrou Vem também na diagonal, né? Vem fazer a dezena diagonal 12, 29 Também na diagonal Mostrando aí Só uma vez, né? A dezena 29 na diagonal Tá muito boa aí Tá chamativa, né? Inclusive, né? Eu coloquei até a nova Aqui no palpite 2 também, né? Bem próximo, né? Só pra não pegar ela, né? Já é muito interessante aqui, né? Cercando aqui o nova Aqui, ó Nossa Só se levar Ia vir, né? Isso aí coloca aí, né? Que pensa Pode tá surgindo aí, né? Caso era a dezena 29, né? Espero que alguém tenha pegado aí, né? E a 43 Onde é que ela mostrou força aí? Eu falei agora há pouco Na diagonal Bem evidente também, né? 43 E a 54 Onde é que ela tá mostrando força? Também, né? Mostrando força também Por isso é a 45 54 Também na diagonal, né? Muito boa também Aqui na vertical também 54 Podia ser também a 45 Vindo aí a 54 Na diagonal tá mais evidente E a 60 60 Não mostrou muita força, né? Eu sempre falo Eu acho mais evidente Quando vem duas próximas Aqui também tá mostrando 60 Aqui, né? Vocês aqui, né? Mas só que eu acho mais evidente Quando tem duas próximas, né? Aí vai ficar o seu critério aí, né? Escolher aí A nossa intuição Agora vamos pro concurso 2.407, né? Tá 40 milhões aí Correr dia 8, né? Esse grande problema aí De 40 milhões E vamos que vamos, né? Passamos esses milhões aí, né? Já tamo Tamo aí só batendo na trava aí, né? Fazendo quadro aí A gente faz dois pontos Faz um Faz três Faz quatro, né? A gente tem concurso também A gente não faz nenhum, né? A gente tem concurso que a gente faz Um quadro aí Que mais de ferro aí, né? E ora vamos acertar um aqui Na cena A gente tá pensando positivo, né? Aí nós vamos chegar lá, né? Vai ser a pressa, né? A gente vai acertar um Premiação boa aí Olá, pessoal Esse aqui é o quadro da Mega Probabilidade Do concurso 2.407, né? Nosso palpite Temos aí a dezena 2 7 15 30 44 51 Nosso palpite pessoal, né? Já o nosso análise aqui Por coluna, né? Na coluna 1 Temos a dezena 11 31 41 51 Com o nosso palpite pessoal Coluna 2 Temos aí a 2 Com o nosso palpite pessoal 22 42 52 Coluna 4 Coluna 3, né? Coluna 3 Temos aí a dezena 13 23 33 Coluna 4 Temos aí a 4 14 24 44 Que é o nosso palpite pessoal Coluna 5 Temos aí a 5 15 Que é o nosso palpite pessoal 25 45 55 E 55 Coluna 6 Temos a 16 26 36 46 E 56 Coluna 7 Temos o 7 Que é o nosso palpite pessoal 17 27 27 37 37 57 Coluna 8 Temos a 18 28 58 Coluna 9 Temos a 9 39 49 Essa coluna aqui Começou uma dezena Vem 2 Vem 3 Dezenas Começou agora Trazendo dezena Que vai vir uma puxa na outra E Coluna 10 Temos o 10 30 Que é o nosso palpite pessoal E 50 Esse concurso agora Vem Mais uma dezena atrasada Que foi a 43 Mais uma surgindo Aí Você tem que estar surgindo As mais atrasadas Vem até 3 Também Nosso palpite pessoal Só aí Do concurso 2.404 Foi no nosso Certa manhã Uma quadra Tinha fixado 3 dezenas Atrasada Isso quer dizer Que todas Vem atrasada 3 4 Também Tem concurso Não vem nenhuma Vem Se vem 1 Converte Agora Concurso 2.406 Tem concurso Pode vir 2 Ou 3 E vamos Quase atrasada Atrasada Temos a dezena 31 E 41 Temos também A dezena Atrasada E a dezena A 23 A 24 Atrasada Também temos A 55 Atrasada 15 Atrasada Está no nosso Palpite pessoal Também temos A 56 Atrasada Temos a dezena 7 Também está no nosso Palpite atrasada Temos a 37 Atrasada Temos a 18 Atrasada 28 Atrasada E 58 Atrasada Temos também A dezena 50 Dezena 50 Bem próximo Do 60 Esse quadrante Do 49 50 59 60 2 Dezenas 3 Dezenas Ficou faltando A dezena 50 A dezena Suja Agora E logo Logo Está trazendo O quadro Das dezenas Puxando A outra Se for Atraia A outra Quando ela Sai Ela puxa A outra Puxando Você vai No vídeo Anterior Logo Logo Está trazendo Para vocês Estão Vendo Ou Então Está postando Na comunidade Você não Olhe No canal Logo Logo Preparando Ela Eu tenho Ela Nas Análises Mas Eu sempre Eu uso Para mim Logo Logo Vou Colocando Mais dezenas Analisando A dezena Fica Puxando A outra Está postando Logo Logo Queria Também Adesinar Uma boa sorte A todos Nós E Escolar Também Dezenas Próximas Do nosso Palpite E Também Dezenas Bem Próximas Do concurso Anterior Que saiu Esse Surge Duas Dezenas Também Três Dezenas Próximas Vamos A tabela Da visão Olá Esse aqui É a tabela Da visão No concurso 2.407 O nosso Primeiro Palpito Tem Dezena Dezoito Eu peguei Ela na Vertical A tabela Mostrou Quatro Indicativos Dois Em cima Aqui Um Pelo Meio E Um Aqui Embaixo Também Só Pegando Dezena Diagonal Na Vertical Na Horizontal Eu faço Dezoito Peguei Na A 31 Peguei Na Diagonal A 33 Peguei Na Diagonal Também Dá A Vertical Se não For A Dezena 30 Né Coloca A Dezena 33 Né E Palpite 2 Peguei A 23 Aqui Na Horizontal E Posso Também Se Chamar Que Vai Né 45 Peguei Também Na Horizontal Posso Também A 16 Peguei Aqui Na Vertical A 27 Peguei Aqui Na Vertical Palpite 3 Peguei A 42 Na Diagonal A 17 Peguei Também Aqui Na Diagonal Também Bem Próximo Também Mostra 17 A 51 Peguei Na Diagonal A 24 24 Peguei Na Diagonal E Palpite 4 Peguei A 56 Aqui Abaixo Na Horizontal A 35 E Na Diagonal A 55 Peguei Ela Aqui E Aqui Na Diagonal A 57 Peguei Ela Aqui Na Vertical Aqui Também Na Vertical Na Diagonal A Palpite 5 Né 5 Peguei Na 58 Na Peguei Aqui Na Diagonal 44 Peguei Ela Aqui Na Vertical E Na Diagonal A 34 Horizontal Também Mostrando Aí A 28 28 Peguei Na Na Vertical E Palpite 6 Peguei A 39 Aqui No Canto Aqui Na Vertical 46 Peguei Ela Na Diagonal E Aqui Também Na Vertical Também Está Mais Prosta No Indicate A 22 Peguei Ela Aqui Na Vertical E Na Diagonal Boa Sorte A Todos Nós Vamos Na Tabela Da Cena Olá Isso Que é A Tabela Da Cena Do Concurso 2407 27 Nosso B Palpite 18 18 Está Aqui Na Horizontal Bem Prosta Indicativa Atenção Sempre Estou Colocando Eu Vejo Ela Na Tabela Estou Botando Ela Está Traente Está Mostrando Só A 18 Vai Ficar Só O Quero Escolher Também Está Mostrando 28 23 52 Também Está Muito Boa Colocar 18 A 36 36 Eu Peguei Ela Na Peguei Aqui Abaixo Foi Na Horizontal 42 42 Peguei Na Peguei Aqui Na Horizontal 42 A 7 27 27 Próximo Aqui 27 17 17 Colocar 7 Vai Ficar O Soco Ter E Palpite 2 Peguei 44 Também Aqui 44 Também Aqui 44 44 Colocar 44 Chamou Atenção Aí E a 37 37 Peguei Aqui Na Audição Também Na Feito Também Né Tá Mostrando Mais Também Tá Mostrando Aqui Na Diagonal A 28 Peguei Lá Acima Também Aqui A 28 Deixa eu Atir Também Aqui Acima Tá Mostrando Duas Vezes Bem Próximo Também Na Vertical Onde Eu Peguei A 18 Pode Estar Vendo Aí 18 28 Se Não Tô Enganado Deixa eu Dar Uma Olhada Aqui A 29 Vem Na Coluna Do 21 Né Mas Vê Quando Vem 28 29 Tem Vezes Que Vem A Dezena 28 E 29 Né Se Você Vai Nos Corros Ter Aí Só Pode Tá Dezena 29 Pode Tá Traz Na 28 Dezena Puxa Na Outra Até Falei Que Lançar Um Quadro Também Né Sempre Eu Tenho Ele No Meu Computador Né O Meu Uso Próprio Né Sempre Pus Aí Dezenas Puxando Na Outra Voltar Posto Depois Aí Né Logo Logo Você Tá Vem Pode Tá Traz Na 28 Ou A 30 Na Frente Né Dezena Puxa Na Outra Né Pode Dezena Pode Rinha Dezena 27 Também Sabe Né E a 51 Né Eu ia falando muito Aí né Esquecendo A 51 Peguei na diagonal Né Também Tá mostrando Aí Diagonal Né 51 Também Na Horizontal Também Tá Muito Boa 51 Mostrando Aí E Palpite 3 Peguei 16 Na Peguei 16 Aqui Na Horizontal Né 16 Também Tá mostrando Na diagonal Dois Vezes Aí E A 45 Eu peguei Essa 45 Deixa eu ver Aqui Onde eu peguei Ah Eu peguei Aqui Na Vertical Né 54 Não pode Ser Né Outro Desse Concurso Né Eu tô Contando Aí Com Essa 45 Né Pode Tá Suja Né Inclusive É A Dezena 54 Né Que Vem Terceiro Chegar Vem Do Segundo Concurso Foi Terceiro Concurso Ela repetiu Né Vem Do Concurso Exterior Não repetiu Ela Vem Do Concurso Exterior Né Pulou Pra 53 Né Puxando A 23 E A 53 Puxou A 54 Né Vem No Ioiô Aí Né Isso Aí E A 39 Eu Peguei Ela Na Horizontal 14 14 Eu Peguei Ela Na Diagonal Aqui No Meio Evidente Né Tem Outra Dezena Da Mostra Também Né Temos Aqui A Dezena 15 Aqui Na Cabeça Após 41 Né Eu Pego Dezena E Sai Dezena Bem Próxim Da Que Eu Peguei Né Só Para Não Sai A Nossa Mas É Na Intuição Que Eu Estou Escolhendo Né Mas Você Vai Na Intuição Aí Né Que A Dezena Que Chama Má A Atenção Né Intuição É Muito Boa Né Também Tá Mostrando 41 Né 15 14 Também Na 31 31 Diagonal A 17 Na Vertical Eu Coloquei A 7 Vai Ser Também A 27 Eu Fui Na Dezena 7 Tá No nosso Palpite 1 Né Tá Mostrando 17 Do lado Também A 22 Pode Ser A 2 Ou A 20 Né Muito Boa Né Também Temos A 12 Né Pode Ser A 21 A 12 Pode Estar Repetindo Né Tá Mostrando Né Muito Boa 41 Mostrando Novamente A 23 Aqui Também Mostrando Força Também A 34 Na Diagonal Né Muito Boa A 25 Aqui Também Mostrando Força Também A 46 Né Mostrando Força Também 45 Novamente Também Mostrando Na Diagonal Né Deixa Pegar Aqui Né Mas Também Tá Mostrando Na Diagonal Né Tá Nosso Nosso Palpite 3 Né Evidente Aqui Na Diagonal Se Não Força 56 Vertical 52 Também Na Diagonal Né E Também A Dezena Na 37 Nosso Palpite 2 Já Tá Lá Né A 24 Também Na 24 Também Tá Mostrando Aqui Na Diagonal Só Se Lá Repetir Né Quem Sabe Né 43 Também Na Diagonal Né Posso Tá Repetindo Né Pode Tá Puxando Uma Outra Aí Tá Trazendo A 42 41 Né Ou A 44 Né E Eu Também Queria Descer Deixar Boa Sorte A Todos Nós Né Nosso Descrito Canal É Você Que Tá Chegando Né Se Gostar Nos Filha Se Inscreve Se Viver Nosso Canal E Vamos Lá Na Tabela Da Chave Né Ficar Tão Longo Né Cansativo Olá Isso Que A Tabela Da Chave Do Concurso 20 467 Nosso Primeiro Palpite Terminal 45 45 Eu Pegar Horizontal E Aqui Na Diagonal A 27 27 27 Peguei Aqui Na Horizontal Né Também Tá Mostrando Aqui Na Vertical Né Mão 7 Também Né 57 Cozinha Também Na Tabela Da Da Sena Vem 27 Também Assim Né Eu Resolvi Colocar 7 Lá Né Sabe Pode Ser 57 Aqui Né Pode Ser 7 Né Tá Mostra Também Também Vou Colocar 27 Fica O Seu Pera Escolha Aí Né Seu Pegar Nosso Palpite E A 58 58 Peguei Aqui Também Próxima 27 Abaixo 58 E A 39 Também Tá Nosso Palpite 3 3 10 Coloquei Aqui Logo Logo Fala Aí E Palpite 2 Né Palpite 2 Peguei A 31 Na Horizontal Tá Muito Boa Né Também A 31 Onde Ela Tá Mostrando Mais Aí Né Tá Mostrando Só Uma Vez Mes 31 A 16 16 16 Peguei Na 16 Mas Se eu Peguei Ela Aqui Foi Horizontal E Também Na Vertical A 23 Peguei Na Diagonal Aqui Em Cima Bem Evidente Também Considerou Vem Bastante Na Diagonal Né 3 3 Dezenas Né Na 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 Diagonal Também Vem 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 Na Diagonal E Aqui Também Dá Mostrando A 23 Na Horizontal Palpite 3 Peguei A 34 Também Abaixo Também Próximo A 31 34 Aí Né Próximo Foi A 41 Na Diagonal Né Esse É A 38 Nos Palpite E A 30 Né Tanto Que Eu Achei Também Eu Peguei Ela Aqui Também Próximo Aqui As 13 Aqui 31 Né 34 E A 30 Os 23 Também Aqui Se Não For 13 Pode Ser 130 Né Interessante Aí Né Eu Colocar A Dezena 30 Aí E A 39 Peguei Ela Aqui Abaixo Também Né Horizontal Tem Uma Dezenas Amortes Que Eu Falar Agora Pouco Né Peguei A 27 Aqui A 58 Né E Atriz Mais Doce Essas Três Dezenas Aí Né Chamativo Aí Né Ficar O Socté Pode Ser Também A Dezena 52 Né 59 Também Tá Aqui Na Diagonal Pode Estar Falta Aí Conselha Puxou A Dezena 60 Né Também Tem Uma Dezena Da Com Para Tem 31 Né 30 Né 34 Então Tá Descendo A Mostra Também Temos Aquelas 37 A 13 Né 51 Muito Boa 55 Na Diagonal Se Não Fá 50 Né 52 Também Novamente Mostrando A 28 Aqui Também Não Fica De Fora Né 46 Também Muito Boa A 26 Também Temos A Dezena 14 Né 14 42 Na Diagonal Temos Também Dezena 11 Pode Ser A 10 Pode Ser A 11 6 Também Né 18 Também 41 Também Chama Tia Também Temos Aí A Dezena 36 Né Boa Também 37 Na Vertical Também A 29 Tá Mostrando Aí Só Pode Tá Repetindo Né Não Tá Tão Próximo Indicativo Né Mas Tá Mostrando Aí 21 Né Queria Agradecer A Todos Né Que Tá Sempre Com A Gente Aí Nosso Canal Nosso Inscrito E Você Que Tá Chegando Aí Se Gostar Nosso Vídeo Não Deixe Se Inscrever Nosso Canal Seja Bem Vindo A Nosso Canal Esqueça De Dar Olhada Nosso Vídeo Aqui Abaixo Aqui No Link Né Você Dá Uma Olhada Lá Nosso Assis Lá Também Temos Pra Fechamento Também Tô Ensinando Lá Num Vídeo Tá Jogando Com 15 Dezenas E 3 Dezenas Fixas Eu Vou Ficando Por Aqui Né E Valeu Pessoal